Na tarde dessa segunda-feira, uma carreta prata carregada de cerveja em lata tombou na altura do quilômetro 210 da BR-364, a aproximadamente 2 quilômetros do poço da Polícia Rodoviária Federal, em Pimenta Bueno. A carreta, conduzida por Clécio Cássio Rodrigues, seguia no sentido Pimenta Bueno a Cacual. Momento em que fazia a manobra de ultrapassagem, Clécio perdeu o controle do veículo vindo a tombar na pista. A carreta ainda se arrastou por cerca de 30 metros. A carga, avaliada em R$ 79 mil, ficou espalhada pela pista e acostamento. O condutor não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e permaneceu até a noite, controlando o trânsito e registrando o fato. Segundo as declarações do próprio motorista, ele vinha fazendo uma ultrapassagem indevida. E como vinha em veículo no sentido contrário, ele se perdeu na direção e veio a tombar o veículo. Aparentemente, ele sofreu escoriações leves, ferimentos sem gravidade. A carga, ela deve ficar à disposição da seguradora, né? Já está sendo providenciada a remoção dela nesse instante. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por causa do acidente, um congestionamento de mais de 2 quilômetros foi registrado. E os motoristas que trafegavam na Rodovia Federal tiveram que ter um pouco de paciência para continuar a viagem, já que o tráfego rolou apenas em uma das pistas, até a desobstrução do local do tombamento. A empresa responsável pelo seguro da carga e do veículo foi solicitada e esteve no local. Fazendo um trabalho aqui de retirada para agilizar a liberação da pista, né? Até aguardar a seguradora, mas já estamos organizando a retirada da carga também ao mesmo tempo. Você é da empresa que trabalhou? Sou prestadora de guincho aqui e o dono e a seguradora contactou para a gente ir agilizando aqui o serviço, né? O que mais chamou a atenção foi a solidariedade de outros motoristas que ajudaram no recolhimento da carga. Cerca de 50% da carga foi resgatada em condições de comercialização.